E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RivaSlowHD, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, amicis, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RivaSlowHD, então bora lá reagir às batalhas aí rapaziadinha. Porra, 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 porra! Porra, 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 porra! Porra, 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 por E se a geração me resumir em tiktok, eu não ligo pra um corte, eu vou lá e faço oto Tá ligado, puxão? Que rimando agora, pro brilho cê toma um couro Ou na verdade do couro, você toma um soro, já que agora eu fiz três cortes, então chamei aqui de soro Chama de zoro, chama de zoro Pena que é que cê fica no passado, cê tá estacionado Nesse caso você não é zoro, é zorro Puta de um MC mascarado Sabe mano que eu sou ligeiro E não adianta, pô, eu te mato o mundo inteiro Ele falou que hoje vai fazer mais um corte Combina com o fato de tu sou um barbeiro É a rima elevada ao fim Até porque é improvisada assim Tipo zoro, sou espadachim Mas você morreu pra minha espada assim Tá ligado, puxão? Você é um arrombado de lado, faço um versado quebrado É o tubarão, cês acham que é improvisação Mas ele é decorado de fato Acabou a sua aproximação Fala que é de sua inclinação Eu morri pra sua espada assim Mas morri pra sua rima não Você não é campeão Você tá ligado, mano? Me tocou de pau Não, não, eu não quero te ensinar Só que calma camarada que agora eu não puxilo Na verdade cada um tem o seu próprio estilo Por isso que o meu estilo eu te ensino Só que tá suave Camarada que eu vou rimando Cê já tá ligado que você é baba ovo Acho que na verdade eu comprei a rima e a espada Já que do pescoço eu tirei um corte novo Eu vou acordar os milícios Então vou matar de paz O último jogo do final Que eu vou continuar Por isso que com o ZM eu não me abalo Saio da morte de Pernambuco Papanha pra Minas de São Paulo Então vou dizer Que é que Se eu não entendeu nada Que a morte é um mar aberto Contra as mentes fechadas Tipo as duas Que estão emprisonadas Mas hoje eu lhe peguei E você vai ouvir o japa Que eu tenho pra falar Não que cê precisa ouvir Não tô com desabafar Porque eu nasci assim Não poderia mandar A melhor rima aqui Mas não adianta A melhor rima Contra o péssimo MC O péssimo MC Que há bonito horrível Não é o meu rival Que define o meu nível Porque eu sou um mote de MC Cesar Alck Eu rimo do Santana Até o Jardim Perí Mude a cena a Brasil E qualquer quebrada Pois em qualquer Eu me sinto em casa Falou que eu sou horrível Você nem me conhece Eu não sou do seu nível Pareço um senhor de espécie Você que não mandou uma rima de sacada É que eu mando meu ataque Mas no ataque não fez nada Exatamente porque a vida é um bate e volta O estrito horrível vai Depois do estrito horrível volta Eu me sinto até no thriller já Que rimando eu sou um serial O seriado eu sou um serial thriller Por isso é o assassino Não entende que eu mando no free E hoje no seriado eu vou cancelar A temporada desse MC Não, tá ligado mano Que me arre minha dialeta Falou de temporada De zona mais um MEC Você tá contra o Breno Sem porrada É certa Tá ligado Estamos fazendo O time é boa Eu nunca no pódio Mas você é temporada Como se não durou Mais de cinco episódios Não, não, não Sinceramente encaixo no pão A minha temporada Ela não é cancelada Porque a minha série Se segue por vão Abaixa o beat parceiro Enquanto eu tô aqui no palco Abaixa o beat Porque meu talento e nível Segue lá no alto No alto aonde? Se assemelhe Como que seu nível tá no alto Se eu tive que descender Que eu só vou poder chegar nele Você não vai entender nada Sabe que eu rimo e você dá a esmo Igual na outra Eu chamo de otara Porque você é mesmo Otário Sinceramente você não é incrível Você tá achando que eu vou descer Pra me comparar com o seu nível Você desceu os degraudes E isso vai perder o round Realmente vai ter que descer Pra você ver a data de toda o degraude Sem maldade Mas você é a mozé Só vai pra batalha de Uber Sua rude Responde que Undercloud você é Sem maldade Sua casa cai E devolve meus 40 contos Rabibis tá pagando Espira caralho Rabibis me paga Só o mês que vem Sinceramente Você é a maior tiração Agora escuta bem Sinceramente parceiro Arrima é nada Eu só venho aqui de Uber Então por que pra chegar aqui Tive que pular com a traca Sei lá seu vacilão Talvez porque você pediu um Uber Para a próxima estação Aí você pulou Desceu na próxima Pegou um Uber E eu vou te gastar mais do que youtuber A era do gelo Nós estamos vivendo Porque eu vejo o mundo girando tão rápido E tudo a minha volta está derretendo Mas se eu não amasse o que faço Minha vida tava sem sentido É porque nessa era do gelo Deixa esses corações aquecidos Ele falou que eu nasci pequeno Mas foi um pequeno milagre E mudei de pequeno Me acharam estilo até ver os meus dentes Que sabe Como sabe Você sabe Porque pra mim você é um cuzão Como sabe Sabe de luz Eu tenho a força aqui na minha mão Sabem eu já fui pequeno Quando eu portava o Nike Davi eu já fui pequeno Internet nunca me deu like Davi era muito pequeno Quando eu era um big Não era big hype Davi eu era pequeno Hoje eu sou tão grande Que eu sou Big Mike Que ele é Big Mike Então é um big plateia Mas depois desse é Mike a capela Big Mike passa um big teia E é como o mano já tá bem Hoje eu tô puto pra briga Esses dois vão parar na sua barriga Eu sou pequeno Você me entende, Rio Vem lá Oh 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 Oi 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 Gente 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 Tive na batalha, tá na casa Quem me embrasa, nego Volta, passa voa, você não é vandona Vênus de maior, privada Dima que é levada Tipo Fabio Braza Baseou de ouvir pra quebrar sua nasa Vai sair com náusea Pelo pedir tal hores Só que agora a sua casa cai Você é o Luke Skywalker O cara te virou pra você e falou, sou seu pai Kim, você não tá feito com essa briga Eu poderia perguntar se você me entende Porque eu percebi que você é uma enemiga Teimaram tudo derretendo, tudo derretendo Porque tomou uma bala Entrei na rave, ele tava tudo derretendo Porque eles tomaram uma bala Vamos, isso aqui, vamos, esse cara Luta, sujeito, homem Na batalha você dá bala, você toma bala Não é que deixa a visa, aqui sai do microfone Pó, pum, pum, tá ligado Pó, pum, pum, não ligado Pó, cá, lu, a boca De quem falou que guarda o seu pão Só o pão, só o pão, só o pão, só o pão Só o pão, 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 só o pão Você tá ligado, mano, o pão, só o pão, só o pão Mas tem um pão, sem comprar um ingresso Pois eu juro mereço a praça pública Ele falou que ele me arrimou muito com o Cid Ele gozou com o pão dos outros, moleque Vou te matar aí na sua lápide e vou escrever Pedindo, seja o junto do mundo Encontrando seu Nirvana Perdoando o imperdoável Me sinto firme a cabana A cabana, por isso que eu não sou bamba No que eu falo, trago a essência de Wakanda Por isso que eu tô reinando na selva de pedra É tipo o álcool toda de ângulo Bem-vindo à floresta Realmente a água, Wakanda é como um laço Acho que o meu reino é como um abraço Eu repito, Wakanda é como um laço Wakanda é como morrer Só tem como ver meu reino A força é cruzar seus braços Eu cruzo os braços, te vejo como amigo Eu sou tipo o ator, eu digo e divido Eu digo e repito Sou tipo o ator Porque depois que eu me rio o filme já não faz mais sentido Realmente, às vezes o ator tem medo Como armadura do Pantera Absurvo tudo o que recebo Por isso eu faço rima Tudo o que recebo Por isso a boca tem sorriso e meus olhos têm medo Tem medo, mas partiu só de você Isso é uma dependência emocional Não descobri o que é ser Você sentiu o medo do ator, pode crer Mas realmente quem passa o perigo é o duplê Eu tenho dependência emocional com uma mina E ela tá aqui, o nome dela é batalha de rima Relacionamento abusivo Repara, porque ela fica comigo Só que com mais 15 caras É uma folha pra 16 Calma Barreto, cada um tem sua vez Você não foi o certo pelo certo Você se sentiu traído Essa porra é um relacionamento aberto É como um livro antigo que nós leu O melhor, é na época da escola Uma solução que nós não resolveu O melhor, a batalha dos estudantes É como a foto de Deus É como revisitar um lugar antigo E achar que você vai achar o tempo que você viveu É, o tempo que eu vivi acho que ele não volta mais Tá ligado cuzão, mas olha na capa com a minha vida É, você falou que isso te lembra uma prova Que nunca seria resolvida Só que nego eu tenho o dilema Por isso que da batalha eu já tenho esquema Isso te lembra uma prova nunca resolvida Esqueceu que eu sou o dono e nunca tive esse problema É, você nunca teve esse problema, né? Porque essa inteligente, mal prova resolvida Já eu tive esse problema E sabe o que eu fiz? Por via das dúvidas, alternativa X em todas, X em todas E é por isso que agora eu sou moleque É X em todas, é X em todas E o meu tesouro eu encontrei no rap É um X salado, é um X nana com nada É um X tudo, se eu assusto a JP A sua prova tinha alternativa E quem nunca teve alternativa faz o que? Eu vou pra mim cuzão Por isso que agora vem trazer uma missão Porque se você já se achiculando Rima no conto seu irmão Ele é bom nas provas, eu sou bom nas redação É, eu também sou bom na minha redação Pois carrego a casa nas costas Quando eu não tive alternativa Nenhuma lição de vida Eu lhe justifico sua resposta Aí eu peguei minha caneta Vi que não era tão boa Sequei o roxo, abri o sorriso Aí eu amassei a prova Joguei no chão Colei no calçadão E vivi de improviso Justifico a resposta Isso pra mim sempre foi uma bosta Tá ligado? Me lembro o policial Que sempre fala justifico a resposta Se eu tô sem a nota fiscal Tá ligado, cuzão? Que que mano, eu já vou fazendo agora aqui Breno Zé, é tipo anedota Tô na praça 8 No bloco de nota a nota Em 4, você vai embora Aê, você não é o espertão, inteligentão? O tal do CDF? Só que a rima da nota fiscal é minha Você anotou meu CPF? Ai Acho que não Sabe que agora Essa é a parada Ele também tá gesticulando E hoje você não tá falando nada Aê, então para de gesticular Conta o dobrê Porque já que eles tão falando Que o assunto é prova Você é um inteligente E eu colo de você Então vamos melhorar Você tá ligado que aqui você dissolve Jota já resolve Você não desenvolve Eu já matei 7 Tirei a prova dos 9 E eu entendi que pra vencer é o necessário Nessa rua eu tô chutando as bosta Eu não tô no questionário Pois nasci pra ser resposta Você é a resposta Eu sou interrogador Eu não sou um questionário Porque sou questionador E só questionando A gente vence a cultura Hip hop mão pra cima É meu baile de formatura Então baila, baila, baila Se eu tô rimando Você sabe do intercala Baile de formatura Isso não é punk, punk Eu tô total formal Mas o passinho é de funk Mas o passinho é de funk Pode ser até no tanque O meu ponto dessa prova Vai ser meus pontos no ranking Eu tô na rua Não tô na escola Não tô no crime Jota baila, baila, baila Eu tô jogando tipo Billy Cê tá rimando tipo Billy E eu tô rimando Mas eu não sou tipo Billy Cê entendeu que eu tô rimando Nesse beat Não quero ser ninguém de ver Só quero ser a Vicky Você só quer ser a Vicky Você é a Vicky Vim Rima eu ouvi que ouvi Rap senti que senti Mas aqui eu já cheguei Nesse trono eu já sorrei Sua rima eu vi que vi Mas hoje eu rimei que rimei Hoje rimou que rimou Mas antes disso eu sei que você chorou que chorou Eu entendi a rima Ela nunca quer ir lá Antes de ser a Vicky Sua visão tem que ser visionária É visionária aí Eu já vi que vi Realmente eu chorei Eu chorei Mas isso eu não escondi Eu chorei Recredi Eu chorei Mas cresci Peguei todas as minhas lágrimas E transformei-me free Aí Aham Ei Não escolhi fazer rap não Na moral O rap me escolheu Porque eu aguento ser letal Ser real Como se isso fosse um rap metão Retorno de quem sempre esteve aqui no regional Você sabe que eu sempre estive aqui Mas Você sabe que eu mantenho seu MC Por isso que eu tô em cada linha Respeito a sua geração tanto quanto quero que você respeite a minha Mas você disse que você tem um conteúdo E o seu conteúdo pra mim é só uma asinha É como se ele fosse um contato E todo mundo já tá cansado das suas pequenas letrinhas Ninguém entende nada Um monte de nevada É nossa satisfação, vou dar pra minha quebrada Você sabe que agora eu vou chegar Pra explicar Pra quebrar, te zonçar E meu bom andar Você disse que vai me botar no meu lugar Mas você sabe bem Que o jeito aqui é daquele Já faz um ano que nessa porra eu não vim colar Não bota no meu lugar Pois hoje eu voltei pra ele E o bom O que que se continua Você já sabe que essa porra aqui meu mano é rua E sabe que o cabelo já atinge Você é Latrix ou Matrix Não desvio Eu quero que as bolas me atingem Pra mostrar que eu posso revigorar Pra eu mostrar que sim eu posso ressuscitar Pra eu mostrar que você nunca pode me alcançar E se sua bloca é uma gloca Hoje o tiro vai mascar Eu não sou Yang Masca Eu sou o JP do Strad Mas não sou o Rasta Mas se eu fosse eu é uma carrasta Eu te mostraria que se eu mandar Que só um clon é uma band pra tu basta Você não entendeu o que nós sente Mas sabe o que você disse pra mim de labirinto E como eu disse de a carrasta Você sabe que eles se emocionariam Se eu falasse o que sinto Eu tô falando há tanto tempo que eu sinto Eu tô falando há tanto tempo que eu tô cantando Que as vezes eu penso que eu mesmo nem tô pensando É Deus que tá aqui no meu ouvido sussurrando Eu, você falou sobre Kanye Eu não preciso de Kardashian Você sabe bem que minha referência é tipo 3 e praxa Eu sou tipo Kanye Eu sou Kanye, seu cuzão Posso falar umas merda Mas você odeia o fato de eu ser inspiração Inspiração, negão Você sabe que eu sou um sapatinho Inspiração, todos negão São para mim E eles falam mais uma jota Mais uma jota Mais uma jota Rima do ponto blackout Ele vira, chacota, 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 chacota Mas uma jota tá ligado Nego E agora tá no ex Eu vou avançar A paga da sua punga no meu pé Troca da sua punga no meu pé Troca de Deus Eu carrego na peste Porque eu falei que eu sou Kanye Mas sabe que agora eu chego e tô de tereré Esse cara não sabeu que É o João do JP Já que você não quer falar de Kanye Hoje serpente Nego Você tá ligado na parada Você é o Kanye Kanye, você é Harry No Tottenham você não ganha nada E eu sou preto Você tá ligado Mas você vai se fuder No Tottenham é qualquer lugar Agora na Champions League Eu que carrego você Você que carrega você Só que nessa porra Você virou alvo Você não tá salvo Você tá ligado Se cabelo é talento Você tá caldo Você falou sobre o Lucas Moura Toda labora E esse é intervalo Eu posso ser igual a Corinthians Mas o Lucas Melhor do São Paulo Tá ligado na parada Você fala o que eu não falo Você faltou com a sua palhaçada Sabe o que você não pode É o verdade que faz o famoso A morte Quando eu falo o seu voto Não teria a metrota Do Té de Histórdia Quantas chances Quantas vezes Quantas teses Não importa Porque eu Já me senti senhor herede Eu rima anos E rima meses Gênio Ganhar o nacional Não pede duas vezes Não pede duas vezes Mas tá tranquilo Você é um dos meus fregueses Até porque vou te explicar Nem se eu gastar os três Pedido com isso Você vai realizar Eu não vou realizar Realizo pra plateia Eu moro numa lâmpada O que eu mais tenho é ideia Por isso Que agora Você é uma bitch O JP tem mais ideia Do que a fábrica da Fiat Ele mora numa lâmpada Beleza zica Só que eu sou a luz De onde tu habita E aí Sem maldade Sabe que cê é um cuzão No canto escuro do quarto Eu trago escuridão Você traz escuridão Enquanto eu iluminava Fazendo a solução Que você problematizava Eu tava no Egito Não é quebrada Cê jogou sujeira Debaixo do tapete Só que ele voava Egito Iluminava Isso é um alarde Se a gente fala de Egito É que eu iluminati E é por isso Que agora eu te digo Por isso eu tô vendo Esses espíritos malignos Eu sou espírito maligno Espírito maldito Que com muito arrependimento Se torna bendito Eu vivo no Egito As margens do Rio Nilo Só que eu nasci Moisés E você morreu trocodilo Eu morri Trocodilo Não, não, não Jacaré é você Costa verde meu irmão E é por isso Que agora é a batida Eu vim do Egito Eu sou a fraga na sua vida Não é a fraga da minha vida Nunca vai ser A fraga da minha vida Nunca vai ser o Dopré No Rio Nilo Você ficou a margem Você pode me ver de lacoste Mas nunca era crocodilagem Nunca era crocodilagem Você vai me ver no oceano Não na margem Não tem como Não tem como Eu não tenho cromossomo Porra Eu não tenho cromossomo Já eu tenho E eu Foda Já acabou É isso Vai no cacu Perdeu a namorada E perdeu o nacional O que eu perdi Foi mais do que a taça De uma copa Sabe qual a diferença Das nossas derrotas É que você perdeu coisas Que você pode ter de volta Essa aqui é a caminhada Por um cantor no round Não queria que o estadual Entrasse no debate Mas sim Você ganhou Filma no underground Você ganhou do Naruto Mas perdeu o patricionate Pede patricionate Mas isso não é anime E eu já te disse amigo Que a minha vida é um filme Na FMS Você cometeu um crime Tomou um pau pro Sasuke O mais branquero do anime Então Da minha vida Eu não falo nada Porque a JP Eu pensei em outra parada Não quero de volta Minha vida sem reforma Vou ganhar A BDA Isso vai voltar De outra forma Eu ganhei Eu perdi pro Cante Sem cautela Mas ganhei da KM Você viu o que eu fiz com ela Por isso Que agora eu tô na atitude Eu perdi pro Sasuke Pro Cássico Mas ganhei nos te putas Eu já falei Só que eu já falei Que minha vida é um filme E esse filme No caso humano É de Angolivre E é por isso Que agora Eu vou sem desempenho Ganhei na sua irmã E perdeu pro senhor de engenho Eu não senhor de engenho Eu nunca vou aprender Mano senhor de engenho Eu mando se fuder Não tem senhor de engenho Mas na minha quebrada Pro Cante eu devo desculpa Pra você eu não devo nada E agora que eu entendo Meu papel na rua É te explicar que para o Cante Não deve porra nenhuma Você tem seu corre E tem sua caminhada Se fosse outro seu lugar Ninguém tava falando nada Ninguém tava falando nada E eu quero que se foda Você, o hype E essa porra toda O hype não tava Quando eu perdi na quebrada Meu mano É muito mais que rima improvisada Eu sei que isso aqui Que nós não é à toa Quando eu venho de você Eu vi que a morte Quase mata uma pessoa E do corrente Que chega direito Então eu tô pra dizer Você perdeu lá Mas te respeito Pô, 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 pô Pô, 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 pô Vou tentar Se fica na frente Dessa corrida maluca Não importa Se eu sumo de um pouco Eu mato de assaltar Eu tô usando a cuca Você sabe que eu tô Naqueles piques Eu podeia ficar louca, louca Se é Luca Eu sou Luca Jogando pra ser o melhor do mundo Brincando com você porque eu não vou ser o segundo Mas o que que sua camisa é do Inter de Milão? Eu sou o Mila, não jogo no San Siro Eu matei a Sonserina O meu chapéu seletor Por isso que eu perdi nesse feitiço Mas sabe por que você tá fudido? Você foi sorteado comigo Acho que ele não é seu amigo Porque ele enfrentou hoje a sua morte Quebrei o espelho, são sete anos de sorte Porque eu não acredito em azar nem sorte Eu acredito muito mais no poder desses holoportes Que tão me olhando, me assistindo Eu sei que você agora pode tá resistindo No fim das contas, tudo que eu tenho é improviso E depois desse palco, você sai daqui desistindo Não existindo, coexistindo Porque aqui é sujeito homem E hoje eu mato esse menino Rima sensata Minha mente até fica fraca E ela desata, e ela me acha Um cara que às vezes agacha e para pra pensar Não conto do meu quarto, mas sei que essa fita Pra mim não é nada Seu campeão vai classificar Meu povo não merece medalhas de prata Eu tô acostumado com ouro Pro todo corpo, mano, eu sou tesouro Como se cê chegou no arco-íris E na sua íris o moleque novo Lembro de tanta coisa da gente Assistindo o Take 2 É nostálgico, mas sabe que Eu sou jurásico, nossa batalha Cinemática, um clássico Pois não importa quem que vai ganhar Pois não importa quem que vai perder Ou quem mesmo vai pra classificar Não quero ser o melhor de SP Eu quero ser o melhor pra mim Eu quero ser o melhor do Odecloud E o melhor do mainstream O melhor de todo stand Dá o meu melhor dentro do round Eu respiro e paro, eu atiro É claro que eu me sinto até no Saara Quando eu vejo que a minha rima Nem sempre vai soar tão clara Eu não quero o segundo lugar Nem o segundo mano Porque rap é tudo que eu tenho Eu nunca tive segundo plano E aí, ó Aí, vamos que vamos SP pra cima Aí, sem rima repetida Pro inseto trouxe um inseticida Eu mato aqui na batida Hoje cê conhece o segundo plano Que é o plano que a gente tem depois da vida Porque cê vai morrer na minha mão E pra mim você tá na contramão Eu sei que isso é um clássico Mano, isso aqui é uma batalha Que é de irmão Mas cê não tem trajetória Dia de luta Dia de glória Eu escrevi minha história E tô pronto pra mostrar que você é história Você já sabe, cê falou jurássico Mas eu mostrei a minha trajetória Você é veloz tipo um T-Rex Mas seu bracinho curto Não alcança essa vitória Cê não vai me alcançar Você falou de medalhas de ouro Eu não ligo pra medalhas de prata Mesmo eu sendo um menino tão novo Por isso mesmo você tá ligado Que toda sua rima foi decorada Eu não quero ouro, prata Nem bronze no palco, apolo Só cobre de porrada Você tá ligado, meu mano Que agora eu vou fazer conversa E eu nunca vou ser gentil Eu falei de cobre E eu tô nesse hip-hop Mostrando que a vida do J já tá por um fio E no momento, meu mano Você tá ligado que esse rap agora Mano, ele já repercutiu E eu vou matar o JP Porque pra eu subir Eu tenho que fazer isso Curto o pavio Então vira Porra, mano Eu não quero parar de rimar por um segundo Porque teve várias vezes Mano, que eu não tive parado E hoje em dia o sentimento é tão profundo Você falou, mano, que você é abissal Você falou que você pode ser até abismal É como se fosse nossa primeira batalha Mais uma vez o apolo te tira do regional Porra, porque foi assim em 2018 Nós tinha 16 e você tinha 15 Mas você tá ligado no momento Pra mim a queria que a house foi até easy E eu no meu dia de crise No dia de luta No dia de choro Me mantenho buscando E afetitoso Atrás da medalha de ouro Então, quero que se foda a premiação Mano, você sabe Eu só quero rimar Fazer o meu verso Tipo como era nas antigas Você tá ligado pro parceiro Que agora eu vou falar Eu já provei pra você Que eu te ganho quando a super rima Então hoje pra mim Isso daqui nem é uma seletiva É apenas mais uma edição De batalha clandestina 3, 2, 1 Já começo logo o aquecimento Vou fazendo freestyle Você sabe que agora Você vai ver o movimento Eu vou movimentando Você sabe o que eu faço Eu te deixo de lado Movimento que é 30 segundos Mas hoje eu passo Tipo um 4x4 Acelero, mano Sabe que eu passo Tipo um 4x4 Sou um jipe renegade Foi no meu quarto Já me senti renegado Mas agora Já me senti renegado Mas quando eu vim pra batalha de rima Aquila na rosa Eu me senti amado Mas você não Você nunca que vai se sentir amável Porque eu vou matar você Tipo um herói da Marvel Tipo um herói da Marvel Mano, essa disciplina Ele é o cara que tenta ser herói da Marvel Não consegue nem ser o herói da rima Então agora Ele perdeu que a rima é exata Ele atropela no 4x4 Eu sou um trem bala Você dá nota placa Então eu não vou matar Sinceramente Desimprovisado Também no fundo Desse meu quarto Eu me senti renegado E você falou que o Ana Rosa É o que tem te estabilizado Antigamente eu era renegado Hoje eu sou acolhido E também aclomado E quando eu não chego Eu me rimando Mano, eu vou mostrar Eu sei que você pode ser um jipe Mas essa terra não vai atravessar Ele é um jipe Eu vou dizer Essa daqui é disciplina É muito fácil ser jipe com paz Difícil é ser um jaya com rima Então é isso É uma moto Eu chego no legado Tipo o alfabeto Eu quero B-M-W Já mato você Você é um pivete Só pra fazer ele gritar Tipo a Hornet Tipo a Hornet Essa é a disciplina Ele quer gritar igual a Hornet É o ditado Você ronca mas não rima É difícil Ele quer perder Nessa batalha tem R.A.P Ele quer tomar B.M.W Quando que aprende de R.A.P? É R.A.P Você não tá me assistindo Esse cara tá roncando Ele deve tá dormindo Mas eu mato esse MC Do que eu que faço free Entendo que é R.A.P Assim que eu vire MC Ele curou MC Aqui eu só vou mostrar Se eu tô rompendo É porque eu tô dormindo Então não mexe lá Pra não me acordar Tem que sentar Eu tô no casita Por isso mesmo Eu já faço free Já recebe inspiração Realmente eu assisti E hoje eu coloco O monstro pra dormir Aqui pra dormir Manoel mata Rime pra desgrama Você não olha direito Eu sou um monstro Embaixo da cama Só que eu mato esse MC Pra mim você é só pequeno Manoel abrindo a porta Posso pôr ele tá correndo Só que agora Essa é a disciplina Esse cara não entende Que ele não tem a ideia cognitiva Esse cara vai apanhar Por isso mesmo Ele não se aproxima Ele é um monstro Debaixo da cama Adivinha Sou freestyle em cima Nossa rima é tipo avalanche JL não se aproxima Ele tá de sniper Ele é longo alcance Você é a rima por cima Meu mano Só que você tá fudido A rima que você se inspira em mim Falou que é meu fã Então aprendeu comigo Aprendi com você Sinceramente aqui Eu sou sensei Pelos cálculos dessa batalha O que eu aprendi Eu também superei Olha sniper Mando meu free Sinceramente eu sou MC Você é sniper Eu tenho pistola Olha a mira de perto Chama Bob Lee Afinal Toca no meu coração Isso não é brincadeira Porque eu tô ligado Que você é meu irmão E a gente treinou junto A semana inteira Tonhão Isso aqui sai do meu coração Hoje eu te frito Dentro de uma frigideira A minha vontade De te ver Ganhando a primeira Não vai superar A minha De ganhar a terceira Porque sinceramente Você é fraco Ele é o Luf E pra mim é indescritível Então aproveita Que você é homem Borracha E começa a se esticar Para poder Toçar meu nível Sabe como é que você tá incrível Nessa batalha Você mandou mal Eu tenho mais uma rima Para completar Esse meu calma final Acabou minha rima Alguém já viu a batalha Do JP e do Marrento Eu não tô brincando A mesma coisa pro Toyo Eu tô falando Esse 2x0 Significa que eu te amo E ganhar de você No terceiro eu não possa Raia Lamento A gente treina a semana inteira Porque nós tem o mesmo jeito De sair da fossa Não quer sair do esgoto Sem pisar na cabeça dos outros Você entendeu a rima fossa? Ai meu mano Se você ganhar Eu também ganho Se eu ganho Tu ganha Porque a vitória é nossa Você tá enterrado Eu nunca perco não Ai meu mano Eu tô de pé Ele disse que Pra chegar na quintal Mas já eu vou Ter até que sair da ré Desculpa meu mano Eu não vou sair da ré Até porque meu mano Eu sou muito eficaz Eu tenho que dar ré Eu sei que eu avancei Mas ainda tem muita gente Que eu tenho que buscar lá atrás Tá enterrado? Eu nunca pertenço nunca Que tá dentro do meu coração Você quer ganhar sua terceira Eu quero só ganhar o primeiro Porque eu adoro Essa sensação de campeão Mas pra ser sincero Esse 2x0 Só pra você ver Que o Monro gira O mundo gira Ele falou que ia dar Um 2x0 Que o terceiro Então isso era mentira Liderança Mas bota o que Seu pensamento aqui É de criança Porque eu sou um pirata Você é um papagaio Eu sou um corcel indomável Eu sou um cavalo paraguaio Porque você não alcança Liderança Eu sei que pra mim Você vai perder A esperança Você falou de flash Reverso Eu sou tipo Crash Porque eu faço reverso Grandmaster Flash Eu nem sei Se você conhece Esse DJ Eu sou Dr. D Você é Dr. Ray Mas nesse momento A sua mente Dá um pause Você volta pra Tiradentes Você é o Dr. House Sim Porque a Tiradentes Tá na casa Também tem WM Vamos dar um salve pra NASA Porque você rima É lástima Dr. Ray Depois que apanhar Vai precisar de plástica Mano Vamos andar no papo Batu Hoje você vai te fuder O Mark Miller e o Excalibur Você não entendeu Que eu sou pesado Igual é Honda Se é Excalibur Batalha é tábula redonda São os 4 Cavaleiros do Apocalipse Você não entendeu E falou que é Egipto Corça indomável Meu Deus que lástima Acho que você não assistiu um filme Vou igual águia Porque pra mim é lástima Desceu redondo Enquanto eu vou igual águia Só a visão de pombo Então é isso Três dias E é por isso que de Leão Na verdade sou Smith e Will Você canta o Felina E é por isso que agora A sua rima é uma droga Tipo Felina do Will Ai meu Deus Mas que mancha E porcaria do Yoga É por isso que eu digo Não adianta Sente a batida e se joga Porque infelizmente o Big é a pedra Que chega no caminho E chega em comandar E por isso que de Leão Dá certo Você fala que não é certeza Mas de Leão Você só tem uma coisa em comum A sua mente que está na presa Você pensa bem antes que caça E eu caço só antes que tempo Até porque meu mano Eu sou o cara Que eu quero virar um exemplo E é por isso que eu digo Desculpa cortar Sabe que agora te ajuda Já que é o Yago Leão Então vamos competir Quem tem a maior juba Quem tem a maior juba Só que eu faço meu free E esse Leão hoje Veio de tocar Não mostra minha juba Mas mando aqui Você é o Diga Eu te faço correr Falou felino Eu boto pra fuder Falou de Will Mas pra puta que pariu Eu não sou ria Mas ganhei esse P Ai Você tem pra entender Por isso mesmo que você não pode É o Ratatum de hoje Só se fode De Paragão eu vou fazer pagode É o Ratatum Então sou cozinheiro Eu boto tempero E você não pode Por isso mesmo que eu sou cozinheiro E pra potear hoje É carne de bode Ai Você bem que é ligeiro Por isso sabe que não aposenta Da batalha você fala de skate Essa aqui não é 50-50 Por isso que você é vacilão Sinceramente Isso é mó cuzão Isso o assunto aqui é o skate Eu corri com o pé Você é corrimão Você tá entendendo Essa é a visão Por isso mesmo Vai se fuder Fala de Will Cantando felino Eu domino essa porra Do flow Matuei Olha que quando eu tô rimando Com certeza me dá gosto De poder participar Pegar uns oponentes Que eu sei que é fora da caixa E alguns pares Eu também que eu vou poder destravar Eu sei que você também é um Fora do eixo Mas é por isso mesmo Que eu ponho no seu lugar De que adianta Você ser de longe Se na sua grima Parece que nem saiu Da sala de estar Você parece que não conhece o mundo Por isso agora Eu já me faço a destravar Pra você entender Que os limites Pauta passar O MC na minha frente Eu preciso vir atropelar O inimigo você precisa atropelar Fora da caixa Eu vou pensar E sabe o que eu vou fazer com essa caixa Eu vou pegar e abrir a caixa de Pandora Pra quem não puder sonhar Por isso E agora O chapa te desmembra É sério Confia Confia Sei que você lembra Rimo na sala de estar Porque eu tô que anoosa É que no ano é rosa Eu tô me sentindo em casa Pois aqui eu tenho um ataque E disciplina Eu tenho serviço Para fazer chacina Eu faço tudo em obra-prima Você me botou no meu lugar Eu vim pra batalha de rima Esse aqui Que é o meu lugar Esse lugar eu sei que vários querem estar Então acho melhor Você representar Você não vai vir outro melhor E te tirar desse lugar Diretamente Nona Rosa Eu mato o ZN junto com o EZ E que tá apresentando Você tem mais viagem Do que a própria CVC Só que hoje você desceu pelo cano E meu freestyle nem é PVC Você tá entendendo Isso é tipo a TV Se é viado igual CQC E hoje o Tavi Ele vem te bater E te manda para PQP O Tavi Ele vem matar Você só faz rap pela BCD E hoje eu venho te derrubar E olha Eu nem preciso aquecer Tá entendendo Isso é uma sigla E sua sigla é um MC ruim Você falou que não é Não fala na vez Que quem tá rimando é o Tavi Só pra ver Que essa rima Ela foi decorada Porque eu não falei de sigla Falei de letra E sobre isso eu não falei nada O meu nome intermina com Silva Marco Vinicius de Melo da Silva E eu sou tipo Bicei Radacilva Porque nessa noite Minha estrela brilha Já começo aqui te matando O cara falou de CQC Eu me lembro até da mob E eu sei que o PM Que é meu RG É por isso que eu mostro parceiro Que na batalha você padece O meu dinheiro é o CPF Porque na minha conta a grana só cresce Esse cara não tem uma rima É suplente Não é titular Na verdade eu tenho meu voto ganho Porque na batalha eu sou titular É certo que eu vou te ganhar É por isso que você não é estático A tua camisa é do Real Madrid Uma pena que teu fim não é galáctico O que é meu dinheiro é o Real Madrid Você é o Raul Schenzer Foi isso que você falou Só que na metamorfose Foi que o Crone te matou Porque nessa batalha O tubarão tomou no cu E depois que eu mata ele Você grita Toca Raul Por isso que eu te bato Bato toda semana Sou clássico brasileiro É Legião Urbana Porque eu sou um belo de um músico Legião Urbana É ele ficar assistindo Conquistando o público Como pais e filhos Eu sou um filho sem pai Ou como eu sou no trilho Eu sou um filho sem pai Eu voltei da trincheira Mas eu atiro nunca mais Entre a arma e a reza A oração vale bem mais Conheço tudo Então bem-vindo à guerra Eu já fui um sem pai Eu sou um filho da guerra Pra mim você é um freguês Falo só uma vez Claro que eu sou sem pai Mais avançado em japonês Essa é a tradição Então veja o detalhe Pais e filhos Assistiram Oficina Superstyle A qual tava presente Olhando pais e filhos Pois quando tem batalha Não vai ter tempo perdido Eu valorizo todos E eu vejo os hormônios Da Legião Urbana Até as dos demônios Se você errar os teixas Há 10 anos atrás Porque MCs igual a antiga Não fabricam mais Só nem se afasta de casa Meu mano Você vai voltar pra casa Explodo Isso é tipo NASA Por isso que agora Você vai desafiar Vai voltar pra casa Porque cada pancada Que eu dou na cabeça Vai te dar náusea Agora você vai perder Puxa a mão Porque você tá tentando E tomou no cu Onde eu deslizo Em cima do tanhão Como se fosse screw Isso é tipo drift Mas você não tá no hit Por isso que bota pra casa Cru É onde eu chamo de açou Então vai te acertar Mônico Porque você parece Com algum sapo Pulando Achando que tá constando Mas esse é meu pantalô Sou Shureka Eu tô te assustando Desculpa Mas você é o prego Quando eu tô nit Batindo essa batalha No ataque pelo ego Você tem lego Eu tô ninjama Tá Sei que você não Arrego pra ti Nunca na batalha Você não é Shureka É um rato cego No máximo é isso Pois Você não tem sua visão Eu tô ninão Fuguete na NASA E tu pega essa visão Que eu tô andando Você tá em decomposição Por isso meu mano Pega essa visão Me sinto Fuguete na NASA Pois tô voando Tu tá explosão Tá sendo destruído Atacou nada Me deixou meio zoado Claro que causou náusea Porque eu pensava Que eu ia ser atacado Só que infelizmente Esse merda Tá notando que tem rima cega Ele é prega Ele veio atacar Na batalha E não atacou Não sabe das regras O que é de Jesus Peso da cruz Foi carregado Ele falou que ele me chuta Fora do alambrado É isso que ele não entende Forte e forte Tem que me chutar Mais forte Pra conseguir me tirar Pra te tirar Você vai ficar no vaso Chutei a Sofia Pum Você bateu na prava Só que eu não Você sabe Que eu falo há meses Como eu sou baiano Eu chutei E parei na rede Ela quer por outra rede Na improvisação Tem pouca rima E muita gesticulação Você bateu na trave Eu mando se foder Você não entende Que quem errou Porra do gol Aqui foi você Ah, calma Faço isso Só pra tu entender É, gesticulo Só pra você ver Isso é freestyle Só pra você entender Aquela gesticulação Toma pra você Toma pra mim E toma pra mim Vai depois da cadeia E tudo vai chegar no fim Eu tomo pra mim E vou lá Que a barra afunda Depois eu te derrubo E você enfia na sua puta Ah, mano Você sabe agora Que eu já analiso Não, não Você tentou Só que eu me esquivo Eu me esquivo agora Porque eu sou demais Me esquivo E tem você Eu segui por trás Você jogou por trás Eu não entendi Ele chegou por trás Disse o MC Mas pra mim Esse cara Só tem pedulância Pega o dedo de volta E fica com a minha ignorância Ah, fico com a sua ignorância Mas você sabe muito bem Que pra mim é só arrogância Ficar com a ignorância Eu tô na disciplina Que é a look Improvisa Então fica com as minhas rimas E você sabe, mano Que eu já sou propião Só de estar nessa final Sem precisa me moldar Pois eu sou o AJ O cara que gosta de mandar as rimas E nada, nem um grito vai me mudar Isso, que eu preciso Meu parceiro só pra mim Nem se vibra de uma rima De um beat da batalha Pra meu vinho Mas se ele não tiver Eu também não vou parar de rimar Pois eu já rimei num corte trancado Eu já rimei, mano, numa batalha vazia Então hoje eu tô vendo Uma batalha lotada Isso é ser vencedor No seu dia após dia Realmente o nosso então Eu digo pra você Que eu sou o menor de Salvador Independente do resultado Dessa final Você ganhando ou eu Eu já saio vencedor Sabe por que? Eu falo dos meus títulos Porque eu vou além Hoje eu falo dos títulos que eu ganhei Porque eu antes achava que não era melhor que ninguém Todo mundo aqui Já teve aquela fase Da alta tentação Geral já se trancou no quarto E ficava parado na solidão Então eu falo sobre o nacional Porque o nacional eu guardei no meu coração Mas o nacional pode vir até pouco Porque ele voltava a cama já E se não é que você é campeão Não! Eu agradeço por tudo que eu faço Mas só que eu tô na batida Eu também te respeito como MC Eu garanto que eu vou dar a vida Eu respeito o que você faz Em cima dessa batida E acho da hora ele fazendo história Perdendo a segunda final seguida Todos meus ombros Tiro tudo o dedo da garfoca No prato o fogo da consciência Mas eu tenho muita inteligência Como uma rádio Se eu tô na batalha Eu só tenho a sequência Eu tô um rodada Tá bom, idiota Hoje ele tá brota O copa tá por cima Eu sei a batalha da norte E esse corte E o adversário se enriu Mas combina Tipo uma batida na mão E o do maracão não fosse um carrinho Foi empurrando você pra cair Não se precipita Mas se o braço você vai cair sozinho Hoje é indultante Não transgatilho Já ganhei pra cima do meu consciente Já ganhei do ajota Rimando uma gastação Se tiver alguém mais complexo Dos que eu me apresente Eu me adapto Da qualquer tipo de rima E hoje eu sou a pronta viva Então eu espero que você Consiga gastar sua criatividade Não somente sua saliva Isso que eu te bato Mas você deu papo torto Disse que ia matar E arrastar o meu corpo Só que hoje eu te bato Você desce pelo esgoto Porque você vivo Não vale a minha história Ele é morto O legado que eu deixo Meu mano é sem desleixo Represento o eixo E os fora do eixo Represento todo mundo No máximo detalhe Pois eu não falo a língua do hype Sinto freestyle E não tem problema Por isso que aqui eu te espanco Falou de cana Eu quebro suas pernas Sem ficar banco Mas eu causo a morte A manco A manco Com o MC de suporte Ele é fora do eixo Caralho Você manda mal Você quer apelar comigo Só rima na capital E só falou besteira A rima foi fuleira Disse que o lobão Não dá na prateleira Eu sou da prateleira Do interior Pode ir pra É Fuja a região Que você não tem coragem De pisar Seu fraco Por isso que aqui Sua perna treme Profissional Que conseguiu ser pior Que a KM Com o fraco Te bato no terceiro round Você nunca vai ser Um cara que é underground Racisma do interior Com a capital Se o assunto é freestyle A nossa linguagem é igual Já fui pro interior Não tô de brincadeira E na edição que eu colei Você não passou da primeira Ai, que cara mentiroso A edição que cê colou Perdeu pro Nivi Ficou nervoso E achou que era boda Aqui cê tá em brasa É Cala boca, seu covarde Vem te buscar na sua casa Minha casa é a leste Ana Rosa é meu refúgio Mas aqui eu trato a batalha Como um estúdio Critico a KM Que escroto Eu vi que cê também É profissional Em criticar o corre dos outros Não volta pra Dizelândia Galera faz barulho Pro prefeito Da coitadolândia Não posso ser criticado Eu sou do hip hop Mudava o seu vulgo Pra MC Não me toque Eu pedi pro cê me tocar O que eu digo Foi freestyle Que agora cê não soube revidar Então vamos fazer barulho Faz barulho pra esse Greg Porque Nana Rosa bateu Lucão da Deep Web Let's go Ai 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 Se é que quando eu mando a punch Ele faz a cara feia Seu seu Lucão sai da minha DM Pedindo vaga na aldeia Você é muito fraco Pelo amor Ai convenhamos Eu só não tô no FMS Porque não tem câmeras no interior Nossa não tem câmeras no interior Só batalhar com o Tavim vagabundo Porque pra você tá com a FMS Você vai ter que emamar todo mundo Mamamamador Mamamamador Cê nunca foi relador A perna dele treme Choro falei da KM Ele mesmo quer sentar Porque lá eu virei um meme E que se foda A mancha na história Não vai ser um lá ele Que marca minha trajetória Trrrr Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto